Nos caminhos da vida, tem gente que consegue caminhar sozinho, afinal, tamanho, tamanho não é documento. É ou não é, Fabrício? Meu gato. E aí? Nós vamos ter que ajudar esse garoto. É, né? Igualzinho como eu ajudei você. Agora tá. Agora eu gostei. Vamos? Vamos, né? Porque eu trouxe você pra cá exatamente por isso, Luiz. Porque... Deixa eu contar a história do Tiago. O Tiago tem 21 anos. Deixa eu mostrar a foto do Tiago pra você, que você vai ver. O seu mais novo amigo, de tamanho e de jornada e de luta. Tiago tem 21 anos. Se compara, né, o meu? Parece que tem quanto? Parece que tem uns 5, né? Parece que tem uns 5 anos. É, um pouco mais, né? É uns 5 ou 6 anos, é que parece. Mas ele tem... Gosto de criança mesmo também, né? Tem 21 anos. Tem, né? Vamos ajudá-lo, né? É o que eu espero. E eu não sei... Eu não sei, Fabrício. Se o Tiago tem o mesmo problema... Hormonal que você. Porque cada um é cada um. Mas antes da gente começar... E a faculdade, como tá? A faculdade tá bom. Paulo Afonso, a secretaria lá. Tá mandando a medicação? Paulo Afonso tá tudo certo. Tá tudo correto lá. E aproveitando aqui... Tá mandando certinho. E aproveitar aqui e mandar um beijo pro meu povo amado de Paulo Afonso. Eu amo Paulo Afonso. Alô Mauro do São Marino. Mauro, meu padrinho, meu pai. Paulo Afonso, terra que eu amo. Tem um pedaço do Geraldo aí nessa cidade. Porque quando eu fui lá, Paulo Afonso me adotou e eu adotei Paulo Afonso. Amo aquela cidade. É, então é. Amo aquela terra. É. Fabrício, o Tiago tem 21 anos. Trabalha desde os 13. Uhum. O pai... Você tem um pai maravilhoso. Você tem uma mãe incrível. Essa sua irmã que tá te acompanhando aqui, maravilhosa. Mas a história do Tiago é diferente, porque... É, né? O pai abandonou. Pura. O pai largou. Hoje eu trouxe o pai pra reencontrar com ele. Uhum. Porque o pai tem uma dívida com ele. E um garoto que sofreu igual a você. Discriminação. É. Porque ser pequeno, sendo grande, não é fácil, né, Fabrício? Não é fácil. É o mesmo problema que o teu. Molecada tirando sarro na escola. Tirava seu também, né? Tirava e muito, né? Agora não tira, não. Agora respeita, né? Agora tem que respeitar. Agora tem que respeitar. E tem que respeitar o Tiago também, agora, né? Porque agora o Tiago é nosso. Tiago é nosso. Tamo junto, né? E misturado. E misturado. Você sofreu muito com a discriminação, né? Muita, viu? Sofreu com ele. Então, você sabe. Por isso que eu te trouxe aqui. Porque você sabe que o Tiago sofreu e sofre. Eu quero que você fale com ele. Porque eu quero, depois que eu conhecê-lo, eu quero que promove o encontro de vocês pra que você dê uma palavra amiga pra ele. Com certeza. O que você vai falar pra ele, Fabrício? Eu tenho que falar pra ele que a vida não é fácil. Mas a gente tem que ter força, né? Não desistir desses problemas, entendeu? Que façam parte da vida, né? Mas que a gente não pode desistir, entendeu? De momento em que a gente deve desistir dos problemas. Temos que combatê-lo, entendeu? Mas é isso. Quem estiver fazendo isso, um dia pode passar por isso também. É isso. É.